Fala aí meus amigos! Mundel, vocês já ouviram falar? Mundel é um tipo de armadilha utilizada aqui na selva amazônica. Eu já vi também sendo aplicada a técnica em outras regiões. É utilizada para pegar pequenos e médios animais que andam nas trilhas, passam ali naquelas trilhas diariamente. Basicamente é um tipo de armadilha constituída por um tronco de uma árvore que seja pesado e chuva. Mais três galhos que formam quatro para que possa sustentar o peso desse tronco. E inserida na trilha desse animal, quando ele passa, ele bate em uma dessas bases e a armadilha desaba em cima do mesmo. Andando aqui pela região, eu já encontrei um tronco que pode ser usado para armadilha. Aqui é um tipo de madeira que já foi cortada há algum tempo. A base aqui já está bastante deteriorada. Mas é uma madeira que ainda está bastante resistente. É uma madeira pesada que vai servir muito bem para fazer essa armadilha. E aqui, outras varas também, já foram cortadas em algum outro momento, eu vou utilizar para fazer o gatilho que vai sustentar esse tronco de árvore. Encontrada a trilha do animal, você juntou o material e agora é hora de começar a confeccionar a armadilha, o mundel. De uma forma bem básica, como funciona. A trilha passa nessa direção, onde o animal vai estar passando. O tronco que você pegou, você vai posicionar cruzando onde o animal passa. Os três galhos que nós pegamos para fazer o gatilho da armadilha, vai funcionar dessa forma. É basicamente isso aqui. Ele ainda vai ser preparado, mas é esse o formato do mundel. Então a gente vai agora fazer a preparação, os detalhes e colocar a armadilha para funcionar. Uma armadilha bem prática, bem eficaz. Se souber fazer, pode ter certeza que é resultado certo. Aqui, a armadilha. O mundel já pronto. E o que acontece aqui? Qual é o funcionamento dessa armadilha? Aqui o tronco que nós encontramos. É ele que vai servir como o peso para cair em cima do animal. E aqui a forma de acionamento, que é esse 4. Como é que funciona o acionamento dessa armadilha? Aqui a gente faz umas cavas entre uma madeira e outra, para que ela fique sustentando o peso do tronco que vai cair em cima do animal. Então a trilha do animal está aqui, certo? E ele, ao vir nessa direção, ele vai bater aqui. Outra forma também que dá para ser utilizado nessa armadilha é colocar uma isca aqui. Aqui, dependendo da isca que esse animal consome, você insere aqui nessa ponta. E quando ele vem comer aqui, ele simplesmente vai acionar essa armadilha. Forma de acionamento. A partir do momento que ele toca nessa parte do gatilho, essa parte que está cruzando aqui entre a base principal e essa madeira que passa na horizontal, elas soltam. E esse galho que está segurando o tronco, ele também solta desse outro aqui. É quando a armadilha dispara e o tronco cai em cima do animal. A gente vai fazer um teste agora, simulando o animal passando e batendo ali no acionador da armadilha. O animal se aproximou. Ou ele vai consumir uma isca que está aqui na ponta do local, do gatilho. Ou ele simplesmente vai passar e vai bater. E ao fazer isso, tocou a armadilha para desarmar e o tronco, que é pesado, vai cair em cima do animal. Como vocês puderam ver, uma armadilha prática, bastante objetiva e eficaz. O mundel é uma armadilha que é utilizada para alguns animais de médio porte, utilizada para roedores. Todo animal que anda em trilha, que faz aquela trilha para ir atrás de comida e voltar para a toca, é uma armadilha muito boa para ser utilizada para esse tipo de animal. Então, como vocês viram, a armadilha funciona. É uma armadilha que não dá tanto trabalho para fazer, mas é uma armadilha bastante eficaz. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, quem solicitou que nós fizéssemos essa armadilha aqui, foi meu amigo Fábio Júnior. Grande abraço, meu amigo Fábio. Agora já está sabendo fazer o mundel. Já pode ir para a região dele lá e aplicar as técnicas. E lembrando que isso aqui é caráter educacional. Então, aprendam a fazer e utilizem apenas se realmente for necessário em uma situação de sobrevivência. E você, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Grande abraço.